Uma salva de palmas para a Catarina e diz Home Staging Factory Mais um projeto brutal, aliás Dos 11 projetos apresentados esta noite Eu diria que ele está entre os 11 mais brutais Portanto, este é um dos 11 mais brutais apresentados esta noite Portanto, Home Staging Staging Home Casa Staging Palco Pôr a casa no palco Pôr a casa no palco Nós pegamos nas casas Estou no mercado imobiliário E colocamos em cima do palco Pois, algumas até cabem aqui Podíamos pôr aqui E apreciarem, quem sabe, dormirem Exato, dormirem Pois Então, pronto, uma salva de palmas para a Catarina Força, Catarina Boa tarde, o meu nome é Catarina Diniz Estou aqui a apresentar a Home Staging Factory Foi um projeto desenvolvido aqui Com a colaboração do Aldax Em 2011 E que visa, essencialmente, aumentar a atratividade do produto imobiliário Esta ideia surgiu quando começámos a olhar para o mercado E a perceber que a maioria das casas Não representam um ativo com valor para os seus proprietários Nem tão pouco para os arrendatários ou compradores Portanto, há casas que realmente são valorizadas e que são rentáveis E há outras que são verdadeiros ativos tóxicos Como se pode ver aqui Portanto, são um poço de problemas E que só representam custos e despesas para os seus proprietários E, portanto, começámos a olhar para estas casas E a perceber o que é que podíamos fazer para resolver este problema Muitas vezes as pessoas compram casas para investimento Têm segundas habitações, como as casas de férias Casas de fim de semana E que estão praticamente o ano inteiro vazios E, portanto, têm custos muito elevados Que ascendem por vezes a 10, 12 mil euros por ano E que, então, há necessidade de realmente desintoxicar Estes bens De forma a que eles se tornem atrativos, rentáveis E que os proprietários os possam utilizar Portanto, a ideia, a nossa ideia e o homestaging Surgiu de um conceito americano Que é um conceito de valorização imobiliária E aquilo que fizemos foi juntar A vertente do marketing e de branding Que é de onde eu venho Ao design de interiores Fazendo aqui uma fusão O nosso processo de trabalho Começa por fazer uma avaliação das casas Perceber o potencial comercial E executar as transformações necessárias Fazemos desde limpezas, arrumações Deitamos lixo fora E, de seguida, mobilamos a casa Equipamos a casa Decoramos de forma a torná-lo um verdadeiro ativo Um ativo rentável Para o seu proprietário E para os arrendatários ou hóspedes Atualmente, estamos a trabalhar muito No mercado turístico A desenvolver casas E a torná-las mais atrativas Para os hóspedes Para os turistas E o que conseguimos É realmente transformar Os ativos ditos tóxicos Em casas apetecíveis E que dão vontade de morar E desta forma Conseguem ser rentáveis Para o seu proprietário Temos aqui um exemplo De uma casa Um estúdio Numa zona antiga de Lisboa Que tinha uma taxa de ocupação Muito baixa Como se pode ver pela foto Nem se percebia bem Se ela tinha espaço para dormir E conseguimos transformá-la Numa casa mais atrativa E que neste momento Tem cerca de 90% De taxa de ocupação Atualmente, os nossos clientes Apesar de termos começado Orientadas para a venda São, essencialmente, investidores No mercado imobiliário Pequenos investidores E proprietários De casas de segunda habitação Portanto, as casas de férias As casas de fim de semana Este é um exemplo De uma casa Com quatro quartos Piscina, jardim Que tem um custo De cerca de 12 mil euros Só em custos de manutenção Por ano E que estava vazia O ano inteiro Nós fomos lá Num fim de semana Virámos a barraca Como se costuma dizer Mobilámos a casa Decorámos Comprámos o equipamento Que era necessário Neste momento Já tem quatro ou cinco semanas Arrendadas Para este verão E portanto O proprietário Já vai começar A receber rendimento Desta casa Temos aqui outro exemplo Neste caso E que foi um caso único Acabámos por fazer Um garage sale Com todo o mobiliário Que o proprietário tinha Todo não Mas muito Porque não se adequava Àquilo que os Que os turistas Querem E ao conforto Que seria necessário E portanto Após essa limpeza Decorámos a casa Mobilámos E também é uma casa Que já está Alugada Praticamente o mês todo De agosto e setembro Aqui temos um verdadeiro Ativo tóxico Que era uma pérola Como nós dizemos Um diamante em bruto É uma casa Que fica em cima do mar Com uma escada Direta para a praia E que era uma casa Totalmente votada Ao abandono E que penso Que ninguém quereria Passar férias Neste quarto Portanto Nós fomos lá Transformámos a casa Criámos um novo ambiente E um ambiente Que dá vontade De passar férias Também é uma casa Que já está a render Custa cerca de 1.400 euros por semana Portanto 175 a 200 euros Por dia Neste caso Fizemos um projeto Para o ano Com a Fundação O Século Foi um projeto Que nos deu muito gozo Cujo objetivo Era transformar Os quartos Da colónia Balnear o Século Em turismo social E fizemos este quarto Com um budget pequeno Aqui está a equipa Da Home Staging Factory Somos três E o nosso objetivo É valorizar E rentabilizar Qualquer espaço Que possa ser utilizado Para fins turísticos Ou para outro tipo de fins De forma a dar dinheiro Ao proprietário Obrigada Obrigada Obrigada